A partir de agora, você acompanha o Minuto da Estrada, dicas e informações essenciais sobre a vida estradeira. Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil. Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso. Olá amigo irmão caminhoneiro, por cá o comedor de queijo master Mineirinho da MG Diesel. Estamos de volta com mais um Minuto da Estrada. Hoje vou falar de um assunto muito importante para você. Apesar que todos os assuntos que trazem a atenção para o seu bruto é importante, não é verdade? Então vamos falar sobre o freio. Galera, tem muita gente que não dá importância ao freio. Gente, presta atenção com lonas de freio. Outra coisa que muita gente usa, mas eu recomendo para que vocês não façam isso, é isolar cuica de freio. O seu freio começa desde o comprensor de ar até as lonas de freio. Então isso tem que estar sempre bem cuidado, sempre bem revisado. Não se usa fazer aquelas amarrações em tambor de freio. O tambor de freio ou campana de freio, trinca, recomenda. Trocar a lona de freio, ela tem um ressalto. Ela mostra para você através de uma janela de inspeção que há na roda do seu veículo. Quando você parar em algum posto, pare na rampa, entra por baixo dele e olha aquela janelinha de inspeção. Aquela janela mostra para você a espessura da lonas de freio. Hoje contamos com as regulagens automáticas. É ótimo, sim, porque você não precisa regular mais o freio nos caminhões mais novos. Nos caminhões mais velhos, é sempre bom estar sempre regulando o freio. Se você tiver alguma dúvida sobre regular de freio, vai no canal do Mineirinho Mecânico, que lá você vê como se regula um freio. E as outras regulagens automáticas, preste bem atenção no desgaste da sua lona de freio, porque ela vai regulando até chegar na parte dos arribites, que são o que fixa a lona no patinho de freio. E aqueles arribites gastam o tambor. Então, automaticamente, você acha que está se economizando usando a lona mais um tiquinho e, na verdade, você está tendo um prejuízo. Quando for fazer a manutenção, tem que trocar o tambor e a lona de freio. Então, muita atenção. Passa em um profissional e ele não vai te cobrar para olhar para você. Se tem dúvida como olha, pergunte ao seu profissional que ele vai te orientar. Se tem dúvida como regula, pergunte ao profissional também que ele vai te orientar. Mas nunca, nunca na vida, não ande com roda isolada, certo? Isso traz danos à sua saúde, traz prejuízo para o seu veículo e à saúde de terceiros, ocasionar acidentes e diversas coisas. Sem contar, galera, se você não estiver com o freio funcionando em perfeito estado, sofrer um acidente, seguradora não cobre. Então, muito cuidado com isso aí, tá? Hoje, por hoje é só. Nos vemos amanhã em mais um Minuto da Estrada. Não se esqueça de acompanhar a gente também na Spotify, né? Lá tem todo o Minuto da Estrada desde quando começou, correto? É isso aí, pessoal. Nos vemos amanhã. Que Deus te abençoe. Tudo posso naquele que me fortalece. Você ouviu o Minuto da Estrada. Todos os dias na programação da 93FM. E também no canal do Spotify. Chegou em Sinop, a Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil. Com mais de 150 caminhões e máquinas disponíveis em suas lojas. Todo o seu estoque é vistoriado. Os caminhões são entregues com revisão de elétrica e mecânica. Já vendemos mais de 3 mil caminhões sem nenhum histórico de bloqueio ou restrição. Uma empresa com muita credibilidade no estado do Mato Grosso. Estamos localizados em frente ao frigorífico Frialto, na saída para Sorriso. MG Diesel Mecatrônica. Especializada em motores e manutenção diesel pesada. Profissionais treinados pelas melhores montadoras e marcas. Rua Dirson José Martini, 3355. Assista pelo YouTube o canal Mineirinho Mecânico. Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso. As melhores marcas e custo-benefício você encontra aqui. Ligue 3515-9853 que a entrega mais rápida da cidade chega até você. Em Sinop, na rua Valdir Dorner, 666, setor industrial. Em todo o estado, peças e acessórios para o seu caminhão. É com a Molas Mato Grosso. Unidades também em Várzea Grande e Cuiabá. Molas Mato Grosso. Então a gente vai ver com a Coca do meu avô. Então vamos lá.